Agora é só eu vá Chega pra cá, pro bem Que eu vou te acenar Nossa dança do estado do Pará Chegou pra ficar Também vai dar Mexa o pézinho e soltando no corpo Se me fere Depois da criança com carinho A gente pode ver tudo outra vez Eu queria voltar Se eu voltar e se girar Só não Que essa dança vai mexer com você Com seu coração Não para não Me dá, me dá De como eu quero que senta Dava no meu E agora Esse mudança Você só vai encontrar no Pará No Pará não Me dá Me dá Tua vontade Que senta para Dava no meu E agora Esse mudança Você só vai encontrar Eu vou encontrar no Pará A guerra é só o mar